Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Então sarra Então sarra A bunda no chão Então sarra Então sarra O popozão